fazendo o melhor pra vocês. Boletim do troféu PTV Esporte, oferecimento. Oficina das Tintas, a rede de lojas que mais cresce na região. Construtora Brito Mota, construção civil e empreendimentos imobiliários. Premop, pré-moldados que aguentam o tranco. Panificadora Cristalina, a padaria do seu dia a dia. E CBViu, Cerealista Bela Vista, cereais para o Oeste Mineiro. Pois é, então é o seguinte, reta final para o dia D do troféu PTV Esporte. A expectativa é grande, mas na segunda-feira, 6 de maio, 9 da noite, o Oeste Mineiro vai conhecer aqui no PTV, em um programa todo especial, bonito, bem bolado, bem produzido. Quem são os 31 premiados, as 31 personalidades marcantes do mundo esportivo Pio e S, que receberão o troféu PTV Esporte. Quem você acha que está nessa lista? Faça a sua aposta. O troféu PTV Esporte foi lançado pelo Pio e na TV há um ano atrás, mais ou menos. Há um ano, o Pio e na TV decidiu criar uma premiação de incentivo ao esporte pioense. E desde o início, a ideia recebeu a aprovação unânime da comunidade esportiva. Os principais nomes do nosso esporte deram seu apoio à iniciativa do PTV. O objetivo era mesmo esse, criar um prêmio, uma distinção, um reconhecimento aos homens e mulheres que contribuem para o desenvolvimento do esporte em Pio e I. Não importa que ele seja atleta, dirigente, técnico, colaborador, nada disso importa. Importa que seja alguém que faz a diferença no mundo dos esportes em Pio e I. Pois é, e a opinião pública pioense, por sua vez, também endossou essa ideia, abraçou essa ideia com a gente e participou plenamente, de maneira decisiva, durante vários meses. A comunidade sugeriu ao Pio e na TV, através da internet, nomes de candidatos ao troféu. As indicações chegaram a mais de 60 nomes. Uma lista que depois, logo em seguida, com o apoio de uma comissão especial, convidada pelo Pio e na TV, foi analisada e foi filtrada para atender aos objetivos do troféu e às condições técnicas da produção do evento. Porque a ideia era, e ainda é, fazer do troféu PTV Esporte um evento especial para a TV. E aí, então, fechou-se a lista, portanto, em 31 nomes que você vai conhecer agora, no próximo dia 6 de maio, aqui, na telinha do PTV, como eu disse, em um programa especial e muito bem bolado, muito bem produzido, para marcar, de fato, essa primeira edição do troféu PTV Esporte. E você é o nosso convidado para o próximo dia 6. Bom, então é isso, está praticamente tudo pronto. Os troféus já estão sendo produzidos, vão ficar muito bonitos. A equipe do PTV já está finalizando o planejamento da produção. São mais de 20 pessoas trabalhando para fazer dessa solenidade de entrega do troféu. É um belo show de TV, um evento para a televisão. Os homenageados já estão sendo orientados em relação ao evento. Os nossos homenageados e paranifos já mandaram escovar os ternos e os vestidos para a noite de gala. E sem nenhuma dúvida, será um evento que vai marcar o cenário esportivo piuense. Portanto, está combinadíssimo, segunda-feira, 6 de maio, 9 da noite, aqui na telinha do PTV. Você reúne aí a sua galera e vem curtir a cerimônia de entrega da primeira edição do troféu PTV Esporte. Faça a sua aposta. Quem é que você acha que vai levar esse troféu? Aposte aí. Boletim do Troféu PTV Esporte. Oferecimento. Oficina das Tintas. A rede de lojas que mais cresce na região. Construtora Brito Mota. Construção Civil e Empreendimentos Imobiliários. Premop. Pré-moldados que aguentam o tranco. Panificadora Cristalina. A padaria do seu dia a dia. E CBViu. Cerealista Bela Vista. Cereais para o Oeste Mineiro. Piuína TV. Oferecimento Supermercado Estalo. 29 anos fazendo o melhor para você. Bom, e para você que está em busca do melhor material de construção e acabamento, eu apresento a Constrular. Uma tradição de muitos anos no mercado piuense que tem agilizado a vida de muita gente. Constrular oferece o que há de melhor em material de construção civil e está credenciada pela Caixa Federal a analisar e aprovar financiamentos. O grupo Constrular projeta, constrói, fornece o material e ainda financia a sua obra. Portanto, na hora de construir, reformar ou ampliar a sua casa ou imóvel comercial, a Constrular é o caminho mais rápido. Em janeiro deste ano, a Autoescola Metrópole saiu na frente e trouxe para Piuí o primeiro simulador virtual de direção da região. O simulador é um recurso de ensino extremamente útil. Ele ajuda a preparar o aluno virtualmente para enfrentar a realidade das vias públicas. E essa preparação prévia com o uso do simulador vai diminuir consideravelmente o risco da pessoa habilitada, mas ainda inexperiente, a executar movimentos e manobras perigosas nas ruas e nas estradas. Portanto, venha se preparar para o trânsito, fazendo uso da tecnologia de ensino que a Autoescola Metrópole oferece. Um abraço e até o próximo Trânsito Legal. Dicas da Autoescola Metrópole para o motorista consciente. Tá afim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Merge Bazar. Tecidos, cama, mesa e banho. Paraíso animal. Pet Shop e clínica veterinária. Açougue e mercearia Marco Pan. Na Dom Pedro II 1176. Loja da Graça. Bom atendimento, bom preço e qualidade. Alfa Alarme Sistemas de Segurança. Monitorando a sua tranquilidade 24 horas. Raco Cosméticos. Getúlio Vargas 541. Melhores da cidade. Os endereços imperdíveis do comércio piuiense. Piuina TV. Oferecimento Supermercado Estalo. 29 anos fazendo meme.